Pessoal, a gente tá aí, vocês já devem ter visto aí a parte 1, nós tamo aí na parte 2, tamo aqui com o Dom Isso aí, vamos aí, tentar passar essa parte É, essa parte aqui é bem hardcore E olha que é a segunda parte ainda Pois é, acho que é a terceira Vamos com calma Ai, 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 caí já Já Oi, o Monk Ai, putz Eu sou muito ruim, parkour, tá louco, véi É, somos dois, então Acho que a galera gosta bastante de ver vídeo assim, então eu tô fazendo aí pra vocês, véi É, espero que vocês gostem, tá? O segredo, sabe qual é? Tu fica no último bloquinho e não desce, tu só dá o pulo assim, mas eu sou muito noob e não consegui Ah, é que você é noob ou não? Ah, quase, vou morrer, vou ter que fazer um frango Franguicho Frango frito Ah, motherfucker Morri Puta merda Respawnando aqui, demorando Beleza Beleza, né, beleza Beleza, o comando nunca vai Aí Triste história Matho Oliveira Beleza Toma Anderline BP Nós estamos dando esses TP aqui, galera Porque vocês estão ligados, né, véi É impossível, praticamente Ah, tipo, uma pessoa ficar aqui, a outra recomeça É, recomeçar não dá, porque ficaria chato, primeiramente Porque um vier ficar de um lado e o outro do outro, então o objetivo é ficar tudo junto, é eu ficar aí de novo E a gente tá dando esses TP aqui, mas relaxa, danada Olha, consegui, motherfucker Olha só Calma aí, calma aí que eu tô pegando um frango aqui Aê, pronto Beleza Tô esperando aqui também Aê, moleque, louco Vai, vai, tenta passar, pelo amor de Deus Essa parte eu não aguento mais Tá tão chato, na moral Aê, molequinho Cê vai ter que fazer uma volta, hein Vai, 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 isso Não, não, não Ah, não Ah, não Agora vai ter que ir essa porra aí Não, velho Putz, grila, cara No último Vai, vamos ver como que você faz Foi Isso Agora eu tô invocado o Homem-Aranha mode que cai É, beleza Ah, mano, eu não consigo passar por aquele primeiro bloco ali Nem eu Eu quero dizer, eu não consigo passar pro último, cara Consegui ir lá fazer, mexendo a Complist E aí, no final Aí Em vez de dar um splite ali Ele desce E o pior é que no final ainda tem mais, velho Isso, vai, pelo amor de Deus Passa essa porra Agora Vai Eu vou confiar em você, não vou nem tentar Não, calma, eu vou passar essa porra aqui agora Ó Meu Deus, ei Não, filho da puta Já sabe Ah, Matheus, vamos roubar esse nível, cara Quer dizer, o pessoal vai É, a galera entende Arregamos É, pode chamar Literalmente Olha, não tinha nem checkpoint aqui pra vocês terem uma ideia Pode chamar a gente Tem que passar direitão Pode chamar a gente aí de arregão Eita porra Ih, Matheus, você não vai gostar do que você vai ver aqui Pode chamar a gente aí de arregão nos comentários Mas é porque, velho Olha isso Eu tô tentando passar aqui mesmo Arregando, eu tô Oi, motherfucker Beleza, então Finge aqui que nós conseguimos Eita, poxa Eita, velho Não Aí Tem escada aí Tem água lá embaixo Acho que é melhor a gente descer a escadinha, não Tá, mas por que que tem Ah, tem um outro bloco ali pra gente pular É por aqui É por aqui mesmo Aí é pra É checkpoint Tá, mas tem lava dos dois lados, cara Eu tenho que pular redinho Tão vendo aí como esse mapa é hardcore, motherfucker Olha só Olha só, pulei certinho Tá, agora Tô te filmando Tem umas escadas aqui Ah Uou, cai pro outro lado Cai pro outro lado Ah, beleza O cara foi pra trás Não, eu sou foda Ah, garotinho Porra, eles deviam Se eu cair mais uma vez eu morro Eles deviam agilizar esses comandos aqui Tem que ficar escrevendo Game Mode Mate, ele vira BR1 Game Mode Mate, ele vira BR0 Bagulho aqui, velho Ah, você me empurrou, seu danado Eu te dou um TP maroto aqui Te dou um TP pra o laguinho da escuridão Beleza É o mínimo que você pode fazer Depois de fazer uma cagada dessa Nossa Eita Rapidão Pessoal mudar aqui o Game Mode E dá um TP É Dom BP Beleza Te tepei Puta, mano Não Por enquanto Ah, tá Ah Não foi, mas deve estar processando O bagulho aqui é Não É que você teleportou Mas eu morri TP Domo 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 Underline BP Mate Oliveira BR Pronto Toma aí Agora sim Cadê? Bom mesmo Já é me roubar, né? Ó, você me jogou um Uma fico e um outro É o que tava no cheiro O que é? Cheguei, hein? Acho que tu andou pegando aí Roubando as pink e o Ou não Não Eu sou um homem da paz Ah, eu não consigo mais pular Aí, ó, tô passando bagulha Break clay for checkpoint, velho Aí, mano, tem checkpoint aqui Como eu sou muito generoso Pode vir aqui, falou Não, eu quero passar sozinho Onde que eu tô? Ah, tá, já tá aí Vai ser queimado no fogo da lava Não, no fogo d'água Olha aí, aí Vou... Ah, vou morrer não Isso Pode ir, vai Isso Toma um clay aí De presente Pô, mas você só tá me dando merda, hein Ah, a hora aqui em cima Ela tá deixando passar, hein Tá, agora é pra onde que é? Pra cá Pode ir Que eu te filme Sorria Você está sendo filmado Vai Boa Ó Ó A desabilidade do outro Ah, agora é na água Não gosto disso Deixa eu tentar te pegar aqui Quando a gente filmar Ó, eu subindo aqui Aperta CTRL que cê dá um zoom Maroto pra cá É, seguro CTRL e olha pra cá Show Ó, eu aqui, ó Uh Pra onde que é agora? Nossa Tem um pontinho de cerca pra mim pular Vou te dar TP Agora eu consigo Vamos ver Vai cair, vai cair Vai queimar, vai cair Vai cair, vai queimar Ah, moleque bom Aê Ah, gelo, velho Não Onde cê vai ter que Ixi, é meio estranho Enfiar o rabo aí Nesse Ah Não Não Ih, vai ter que voltar tudo, cara Lá no checkpoint Ah, eu ia queimar na lá É nóis Dá nada Essa parte é fácil Mas aí a gente consegue, velho Esse vídeo vai ter só duas partes A gente consegue Beleza Mas esse mapa que eu peguei aqui, mano O bicho é treta É louco Ah, eu já tô na linha, ó Sou muito pro mesmo Oh, quantos que eu tá? Sou foda Beleza Beleza Só me dá um tempo Eu agradeço Se tu cair, desculpa De boa Aê Pelo menos eu caí aqui Vamos lá Vamos lá A partezinha lá Que cê enfia o rabo no pau Ô, louco Ô, louco Eu não Eu coloco o pé ali E já puro Aê, moleque Ah, moleque Vai lá, vai lá Que vai, velho, cara Aê Motherfucker Não, eu só tô te gravando aqui, velho Beleza Beleza, pode ir Dá TP Aí, eu sabia que a gente era foda E ia conseguir fazer essa porra TP Vai lá Ô, velho Tu tem que se preparar Pro que cê vai ver aqui, velho É emocionante Ah, meu Deus Eu vou ficar olhando pro chão You have finished Tchararará Ai, nós ganhamos um cookie por terminar, velho Agora come Já? Acabou já? Eita, que que é isso? Ai, meu Deus Que isso? Ai, travou o negócio Ah, saiu um golpe de TNT, mano É mesmo É isso aí, galera Olha lá Ó, sendo destruído o negócio todo, Matheus Vamos ver aí Eu tô respawnando Você tá vindo? Vou morrer Olha lá pra baixo O que aconteceu É isso aí, galera Terminamos o mapa Terminação Ó, terminação Com um fim explosivo E morrendo também Aí, foda, mano Na moral, muito foda o mapa Eu te empurrei Eu te empurrei Eu sou foda Bora então Game Mode Fuck Mate ele vendo BR Um Pra eu mostrar lá É isso aí Dá uma voada Mas o bagulho Ele tá, tipo Travando, tá ligado? Vamos dar uma voadinha ali, ó Ei, ainda tem TNT bugado ali Da hora Ah, faltou eu explodir aqui Vou explodir É, aí a gente conseguiu aí, mano Era tudo uma armadilha Eu lá todo feliz Com o meu cookie na mão Já era É, já ia comer O negócio Pois é Café da tarde Café da tarde Depois de milhares de pulos Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Com a participação do Domo Valeu aí O canal dele vai estar bem Aí na descrição Se você gostou aí Não se esqueça de dar o joinha E favoritar esse vídeo Que vai me ajudar bastante Na divulgação E valeu aí Muito obrigado a todos Que acompanharam até agora Quem ainda não viu Eita, poxa É isso aí, galera É isso aí, galera Quem ainda não viu a parte 1 Vê lá Vai estar aí o O linkzinho É só vocês clicarem aí Mas é isso Valeu aí, pessoal Falou E até o próximo vídeo Fui Valeu Fomos E aí Obrigado.